Oh, Deus bendito, subvenido, Marcha, caminho, e o teu ensino, Sobre este mundo, um pedido, Já me fizeste, cidadão do céu. Fico alegre, em paz que sigo, Nada receio, pois estou contigo, Neste deserto, em ti me abrigo, Já me fizeste, cidadão do céu. És minha força, e segurança, És meu apoio, e a esperança, És minha vida, e confiança, Já me fizeste, cidadão do céu. Tchau, tchau.